Fala logo no canal, tudo bom com vocês, eu sou Liz, tô começando mais o 30 no canal e hoje quero mostrar pra vocês a minha caminhada até a minha UPS, pra pegar meu dor, minha documentação pra eu fazer a pequena cirurgia, que eu esqueci o nome, eu vou colocar na edição, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí